Fala galerinha do canal Rei da Roça, bom dia, estou aqui com mais um vídeo Bem galerinha, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês, estamos na época da florada do umbu, mês de outubro Já começou a florar até uns 15 dias já que o umbu começou a florar Porém eu queria registrar para vocês aqui na roça alguns pés de umbu Vou mostrar para vocês que está ficando legal, a florada iniciou Então, sim, bora acompanhar aí, beleza pessoal Vou virar a câmera aí para ficar sempre melhor para eu fazer mais para vocês Já manda um vídeo para algum amigo aí pessoal, deixa o like, se inscreve Simbora, mas um vlog do Rei da Roça do Nordeste aqui, Sertão Baiana Vamos embora Bem galera, eu vou pegar o carreirismo aqui para mostrar o umbu aqui para vocês Falaram bonita Esse aqui é o famoso umbu, que eu fiz alguns vídeos aqui nele já Inclusive até fazendo um mirrojo, fazendo um burro aqui embaixo dele Depois vocês olhem os vídeos, eu vou deixar no Zicardi e na telinha final para vocês Olha que beleza pessoal, umbu florando Ó, que beleza Também floradinha, esse aqui não é um bu muito bom não, esse aqui é muito azedo Mas tem um ali em cima que eu vou mostrar para vocês, que um bu é doce demais, ó Tá florando bem Os garranches, só as florzinhas Aqui ó Esse pé de bu é grande, muito velho Se não tivesse 100 anos, beira Olha o tamanhozão do bichão A grossura para abraçar aqui o tronco O cara só não abraça não Eu vou ali no outro pé de umbu ali para mostrar para vocês É, ele já é um bu bom, um bu doce Deixa eu virar no outro carreiro ali em cima Deixa eu dar pausa aqui, quando estiver lá perto eu despausa Deixa eu pegar esse carreiro aqui que eu vou no outro pé de umbu Tudo bem galera, tem o outro pé de umbu ali ó Só que tá ruim um acesso Lá embaixo, tá vendo? Aqui Tá ruim um acesso nele Então bora para o outro aqui em cima Tô aí Tem o outro pé de umbu também pessoal Ali, as pontinhas ali ó Só que também tá ruim para o acesso Eu gosto de ir no umbu, como é que tem uns carreirinhos assim ó Dá para você chegar nele de boa Quando eu falo ruim o acesso para o pé de umbu, pessoal Vocês sabem né Aqui na Catimbo, tudo tem espinha Para você ver ó Tudo garrancheiro aqui com espinha Aí você entra lá, você fica tudo rasgado Toda riscada aqui Você vai puxar um garranche de mais de errado aqui Você vê que corta o dedo ó Puxou um garranche com fio né O espinho só vem e rasgou o dedo Olha que beleza, o bichinho tá florado ó Deixa eu rodar aqui por aqui e mostrar ele para vocês Verem Pronto, eu tô entrando debaixo do pé de umbuzeiro aqui Vou mostrar como ele tá bonito, tá florando bem Olha que beleza, olha o tanto que ele carregou essa galha Olha o tanto de florzinha Tem aqui, 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 aqui também ó Olha que beleza, olha Tudo florado lá para cima Esse aqui já é doce, esse é umbu aqui é bom Olha, tem uns umbuzinho já Olha você ver que beleza Então tá na época do umbu aqui já né Esse aqui é bom, esse aqui dá um umbu graudinho doce O outro lá que eu mostrei o primeiro Bem azedo Olha só que beleza Aqui tem um Aqui tem até um bocadinho de pé de umbuzeiro pessoal Não sei dizer quantos não Mas tem esse aqui Outro lá embaixo que eu fui ouvir para vocês Tem mais dois ali em cima E tem mais três lá bem longe Tá no mato lá para cima Isso dentro da terra aqui né Da nossa terra aqui Aí na terra do vizinho aí deve ter mais uns dez pés Dentro da terra do outro vizinho, entendeu? Aí se você vai contar Tem muito pé aí na Caatingona Brava aí Que o bichão é nativo aqui mesmo né Deixa eu ver se eu tenho outro fácil aqui para vocês verem Mostrar a florada Beleza Quando começar Quando tiver carregado o umbu aqui Que já estiver no ponto para consumo Eu vou vir fazer um vídeo para vocês verem pessoal Vou vir aqui Tirar o umbu para vocês verem Esse umbu aqui já é pequenininho A diferença para o outro Ele é velho também Deve ter uns Uns quinze anos mais ou menos Mas ele não é tão grosso Com o outro não Tem uns quinze, vinte anos mais ou menos Bem galera Ali tem outro pé de bolo Eu vou lá mostrar para vocês Também está floradinho bem Dá para ver de longe a flor Num vídeo não dá para ver direito Não pessoal Não sei porquê Não fica muito bonito da imagem não Aí eu vou lá mostrar para vocês Aqui pessoal Cheguei a ter ele aqui Agora esse aqui já não está muito bonitinho não Esse fio de umbu aqui está Bem feio Está bem Ela está bem floradinho também Está muito Não tem nem uma folha sequer Não está nem folhado Nem sequer Porém o bichinho está bonitinho de flor Olha só que beleza Olha só como está bonito florado Olha para vocês verem Logo logo está carregado aqui de um bicho Vou rodar aqui para o bicho Olha só que beleza Uma casona de cumpinho aqui Aqui a gente já fez um feijoada na vez com a galerinha aqui Olha só que tem os blocos aqui a gente botou A gente fez uma feijoada aqui embaixo uma vez Tem um tempinho já Tem uns dois anos já Olha só que começou a flor Aqui os cumpinhos As casona de cumpinho no bu O bodeirozinho aqui também é velho Como é que está Ele nasceu deitado no chão Ele nasceu, deitou e subiu Mas como vocês podem ver Está bem floradinho Deixa eu mostrar o outro lado ali Aqui é bem turzinho Porque é perigoso Se furar aqui de mau jeito Está lésbico Cara Bem galerinha Eu vou finalizar o vídeo aqui Para não ficar o vídeo muito longo Vou finalizar aqui Espera aí Antes de finalizar Acho que é isso aqui Nossa frutinha estranha aqui Não estou conhecendo não Pois é pessoal Vou finalizar o vídeo aqui Espero que tenha gostado Mais um vlog do sertão banhando aí Do rei da roça Valeu meus amigos Todos com Deus E abraço Fui